Em entrevista ao CNN Money, Jean-Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, analisou como os conflitos no Oriente Médio impactam o mercado global de petróleo e também a transição energética. Prats afirmou que a Síria se tornou um país dividido, completamente bagunçado do ponto de vista político e institucional. Isso, claro, afeta diretamente o fluxo de petróleo e favorece grandes exportadores como os Estados Unidos, que hoje são os maiores produtores mundiais. Vamos ver. O fluxo de petróleo é afetado, sim, pela Líbia e pelo Iêmen. E a produção de petróleo é muito afetada pela questão do Iraque e da Líbia. Mas, no longo prazo, todos esses conflitos que vão se somando, eles vão estruturalmente prolongando o ciclo do petróleo. E isso é o que nós temos falado em relação à transição energética e tudo isso. Todos esses países vão ficar com mais estoques de reserva. O preço não cai tanto quanto poderia cair, porque se esses dois países estivessem produzindo e os fluxos fossem mais tranquilos, certamente o preço estaria bem mais baixo. E algumas potências acabam ganhando com isso, como eu acabei de mencionar. Então, o jogo do petróleo continua mandando no mundo.